Boa noite Marina, boa noite também a todos os telespectadores do Boa Noite Cidade. Eu sou o repórter Bruno Castilhos e trago aí o plantão Covid-19 aí, falando sobre como está a situação do coronavírus aqui em Lagoa Vermelha e também na região. Começamos então com o boletim epidemiológico aqui em Lagoa Vermelha. Então hoje dia 30 de novembro, Lagoa Vermelha chega a marca de 845 casos positivos. São então 20 casos a mais do que sexta-feira, o último boletim. E 719, praticamente 720 já estão curados, estão livres do vírus, deixando então 110 casos ativos. Pela primeira vez em duas semanas tivemos uma baixa nos casos ativos, tivemos uma baixa de 16 casos ativos, então sexta-feira eram 126, hoje são 110. Uma boa notícia, 107 estão em isolamento e 13 estão internados. O Hospital São Paulo também conta com 13 internações de fora do município. E também a Lagoa Vermelha registrou neste fim de semana mais um óbito por Covid-19. Então chegamos a 16 óbitos. Por fim, 36 pessoas estão aguardando o resultado do teste da RT-PCR. 7 estão internadas e 29 estão em isolamento. E por fim, então, neste final de semana, o estado do Rio Grande do Sul, o governo estadual lançou aí o mapa preliminar das bandeiras aí no estado do Rio Grande do Sul. E pela primeira vez desde o início da pandemia, todas as 21 regiões estão em bandeira vermelha. Aproximadamente 11 destas regiões enviaram o recurso ao governo estadual para reduzir a bandeira para laranja. Até amanhã deve lançar, então, o mapa definitivo com todas as bandeiras para a semana, com a vigência até o dia 7 de dezembro. Voltamos, então, amanhã com mais informações da Covid-19 aqui no Plantão Covid-19 da Lagoa TV. Até mais!